Para a gente ter mais informações, eu vou conversar agora aqui pela internet com o delegado de Mara Rosa, Guilherme Carvalho Rocha. Oi, doutor, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Silvia, tudo bem? Boa noite aos espectadores da RG Report. Tudo bem, eu achei exorbitante o valor, hein? Muita coisa, muita coisa. Esse pessoal, eles começavam captando essas vítimas, fazendo pequenas negociações, aí ganhavam a confiança do pessoal aqui da região, tudo do norte do estado de Goiás, e aí quando o pessoal estava com confiança maior, eles passavam cheques de alto valor. E nisso eles pegavam gado, pegavam maquinária agrícola, pegavam veículos de todas as sortes e passavam para terceiros. Nisso aí, em um ano, eles aproveitaram coisa de 4 milhões de reais, um deles. E como é que funciona o sistema financeiro? Desculpa pela ignorância dessa humilde apresentadora aqui, doutor, porque eu nunca mexi com uma cifra como essa. Mas como é que o camarada consegue movimentar tanta grana assim, sem ser percebido, sem ser, sei lá, ter uma desconfiança? Então, aqui, no norte do estado, aqui tem muita questão de compra e venda de gado. Esse tipo de coisa, essa movimentação, o cara consegue meio que mascarar essa movimentação, esse acréscimo de patrimônio, fazendo compra e venda desse tipo de produto. Porque ele pega uma guia de trânsito, vai num leilão, não tem tanto controle. Até um desafio para a gente, com uma investigação, que pode desencadear até em questão de crime de lavagem de dinheiro, entre outras infrações penais. Aí entra no nosso serviço. Você pode ver que até viviam de maneira luxuosa aqui, sempre praticando esse golpe aí. Como é que começou a desconfiança da polícia, a investigação, o início mesmo? Começou o seguinte, algumas pessoas vieram aqui reclamando de desacordo comercial. Por quê? Você fazer um contrato com alguém e pegar um cheque, entregar um cheque para alguém, e você não ter provisão para pagar no futuro, isso não é crime. Cada um aqui pode estar sujeito a esse tipo de coisa. Acontece que quando você faz isso já, ciente de que no futuro você não vai honrar, de maneira sistemática, igual esses caras estão fazendo, isso aí já entra no crime de estereonato da associação criminosa. Vieram algumas vítimas aqui, falando, ó, eu vendi um lote, vendi um gado, vendi um carro e não me pagaram. E aí eu comecei a observar aqui, nós aqui na investigação, começamos a observar que eram os mesmos elementos, que eles só mudavam a posição deles nesse tipo de golpe. Uma hora era o teste de ferro, outra era o comprador, outra era o receptador, outra era o aliciador e etc. Doutor, obrigada, viu? E tomara que fiquem presos, né? Que eles não voltem para o mercado aí da maneira que querem continuar trabalhando com estereonato. Muito obrigada pela sua participação, aburou isso para o senhor. Eu que agradeço. Boa noite.